Passe cumprido, fundo, quadra, tocou pra trás lá dentro! Guique! Gol! Do galo, do galo, do galo! Volta pra quem tá no centro! Pega a defesa toda desarmada, Rick joga no cantinho! Carlos Barbosa 0, Atlântico 1, Rick assina! Entramos nos 5 minutos finais do primeiro tempo! Na segunda trave, o toque pro gol! Um lá dentro! Do artilheiro Dene! Deixa tudo igual na Serra, deixa tudo igual no centro de eventos! E a bola do Biel! Tá de brincadeira, hein, Biel? Você tá de brincadeira! Fernando, autorizado, correu pra bola! Fernando, pé na direita, bateu lá dentro! Gol! Do Carlos Barbosa! O Carlos Barbosa tá na frente! Dois, Carlos Barbosa! Estufa o peito, Joe! Pegada no meio do caminho! O Serginho ganhou, tocou, veio o Rick lá dentro! Suelton! Gol! Do galo! Suelton joga a bola pra rede! Ganhou na dividida do Joe! Levou a melhor! Tocou de boa na boa! Suelton lá no trinco, meu garoto! Empato clássico deixa tudo igual! Tem 23 segundos pra buscar, a galera grita que acredita! Pedro Rey na segunda trave, Tiago Largota, cruzou contra lá dentro! Gol! Do Carlos Barbosa! Respeita essa camisa! Tem que acreditar! O Carlos Barbosa vira o jogo! Três, Carlos Barbosa, dois, pro Atlântico! Esse esporte é incrível! O passe do Pedro! E o gol contra do Alain! Gol contra do Alain! Carlos Barbosa, três! Atlântico, dois! A bola pra ala esquerda de novo! Alain, Gé, pisou, voltou no Alain, bateu pro gol lá dentro! Gol! Gol do galo, do galo, do galo, do galo, do galão! Pisada na bola, estilo pivozão! O Alain bate cruzado no cantinho do Bianchini! E chute pro gol do João, limpou! Abriu pro Bruno! Bruno Souza, limpou, bateu pro gol lá dentro! Gol! Da varanja mecânica! E o Tiagão ficou paradão, paradão, paradão! Já tudo igual na Serra Gaúcha! Um balaço do Bruno Souza! Lá na gaveta! Agora tudo igual de novo!